Notícia urgente, o jatinho do craque Neymar fez um pouso forçado no aeroporto de Boa Vista, em Roraima. E de acordo com as primeiras informações, a causa foi uma rachadura no parabrissa. Para evitar que o problema causasse aí uma despressurização na cabine, a aeronave desceu no aeroporto de Boa Vista. O Neymar estava acompanhado da irmã, minha parceira, Rafaela, e da namorada, Bruna Biancardi. O avião vinha de Barbados, país do Caribe, onde o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira passou durante as férias. Apesar do susto, o Neymar não se mostrou tão preocupado com a situação e foi simpático ali com os funcionários do aeroporto. Ele sempre é simpático com todo mundo. A irmã dele, a Rafa, seu Neymar, pai, a dona Nadine, toda a família, eles sempre são simpáticos, com impressionante a humildade desse menino, do Neymar. E, segundo informações, desceu no aeroporto e atirou selfie ali com muitas pessoas ali e fotos ali com os funcionários. E apesar do problema ser resolvido, o Neymar seguiu viagem normalmente para Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Antes de parar em Barbados, o Neymar passou por Las Vegas, Miami, nos Estados Unidos. Uma informação que chega agora, então, para nós, relacionadas aí ao meu parceiro, meu amigo Neymar. Que susto, até mandei mensagem agora para o Neymar, pai, perguntando se estava tudo bem, se estava tudo tranquilo. Mas, graças a Deus, acabei de ver aí que está tudo tranquilo. O Neymar até fez um foto ali com o pessoal ali no aeroporto, fez foto ali com a galera que trabalha ali, porque é um cara gentil. Ainda bem também, a Rafa estava com ele lá e a Bruna também. E eu fiquei sabendo agora que foi só um susto e um pouso forçado. Deu tudo certo, graças a Deus.